A relação de Renata com Franca Aguiar é marcada por polêmicas. Você sofreu uma agressão enquanto eu estava grávida, inclusive. Eu esqueci, eu esqueci. Eu tive uma amnésia ótima que esqueci tudo nessa parte, eu não lembro direito. Até hoje ela evita lembrar do que viveu. Eu não desejo que mulheres passem o que eu passei. E não quero agora falar sobre isso, porque na época eu fui muito julgada, muito condenada, muito ofendida. Você apanhou e foi condenada? Ah, eu fui muito condenada, muito ofendida. Você chega num vizinho, o vizinho fala, mas o que você fez para merecer isso? Os casos de violência contra a mulher crescem assustadoramente. No mapa da violência 2015, que faz comparação com dados de 83 países, o Brasil se encontra na quinta posição em assassinato de mulheres. Violência que não escolhe idade, raça ou classe social. Em março, Poliana Chaves acusou o marido Vitor, da dupla Vitor e Léo, de agressão. O músico negou a acusação. Eu não machuquei ninguém. Ele foi indiciado por vias de fato, uma contravenção penal. O casal se separou depois do episódio. Eu adoro o Vitor, eu sou muito fã dele. Eu não tenho nenhum problema quanto o artista, mas quanto a pessoa, me deixaram várias interrogações. Eu não gostei das atitudes dele. Luísa Brunet também denunciou o ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, por agressão. Em julho, ele foi condenado a ficar dois anos sob vigilância e cumprir serviços comunitários. Eu sou casado, mas sou homem 100%. No caso de Franck Aguiar, Renata Banhara resolveu deixar a história para trás. Qualquer coisa que o Franck tenha feito para mim, eu vou relevar, não vou carregar a cruz, não vou carregar a história, não vou carregar discurso, porque ele é um bom pai. Nós procuramos Franck Aguiar. Ele nos disse que a relação com Renata Banhara hoje é boa e que eles são amigos. Mas pediu para não gravar entrevistas sobre o assunto. Breno, filho do casal, hoje está com 13 anos e mora com o pai há quase um. E ele está muito feliz com essa presença dele na casa do pai dele. Eu fui visitá-lo e tudo. Dói o coraçãozinho demais, dói o coraçãozinho demais. O seu? Dói muito, doeu muito mais. Isso me fechou. Você quer saber o que me fez chorar? O que me fez chorar foi isso. Perder meu caçula. Meu coração está sempre aberto para ele. Eu sou mãe e ele tem certeza do meu amor. Ele foi buscar a certeza do amor do pai. E o que eu posso fazer? Ela diz que não é fácil aceitar a distância. Eu queria meu filho de volta, né? Mas a gente não manda, né? Não posso mandar na vida dele. Ele faz as escolhas dele, que ele seja feliz em todas as escolhas que ele fizer. Aqui ele grandinho, aquele bebê. Mãe dedicada contou que não se incomodou em ser a primeira eliminada quando participou de A Fazenda em 2011. Renata Banhara. É muito bom para você amadurecer. É muito bom para você criar força. Muito bom. Mas... Mas... Eu queria sair porque as crianças eram pequenas. No pouco tempo em que ficou no programa... Eu sou muito mais homem que você. Arrumou bastante confusão. Não resolvo com você. João Kleber era o principal alvo. O seu grau de QI é menos que um. Fui com tudo. Fui com tudo, aí eu esqueci que ele era meu amigo. Eu esqueci que eu era Renata. Eu esqueci de raciocinar, eu esqueci tudo. Estragou sua amizade com ele? Nada. Nada? Eu pedi desculpa. Não, fui correndo pedir desculpa para ele. Fui correndo pedir desculpa. Você é uma pessoa explosiva? Não. Cabeça quente? Não. E a imagem que eu passei, que eu passo, não. Eu sou bem doce, mas sou bem cavala também.